Fretilin questiona o governo se dá o que resolve o problema do passaporte, devido à antena e essa preocupação público. Questão é fosse a Rússia, deputada do bancário da Fretilin, José da Cruz, lhe Rússia, intervenção e a plenária, segunda-feira, NECATAC. O público preocupa também o tratamento do passaporte e o regulamento do Ministério da Justiça, Fosai Onan. NECATATEM, Cidadão Sira trata o passaporte e a tempo na Rússia Laran, também o notariado do serviço e o regulamento do passaporte do tempo, Fosai Onan. Resposta a o senhor vice-ministro do Assuntos Parlamentares, o governo que representa o governo, quando vai o processo passaporte. Passaporte não é? O problema é que é sério. A rua que dá uns em dezembro e mais sai o passaporte. Até agora, se não se dá o que tem o passaporte, vai. E aí, a pergunta é o que eu tenho, será que o governo da defesa de ONDRA, que não é o dia, não é que o governo que cumprimenta, o regulamento do governo, que é o que tem o passaporte, que é o passaporte, 24 horas, Rússia Laran, 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 e vice-ministro assunto parlamentares aderir to hugo se envia questão lei ba ministerio relevante o de resolve situação lei e o seriu reportagem melda fatima televisão timorpos janela informação baema goto atua ten informação atual dia kliu que tehaluha haneham butam subscribe like halo comentário no fai atu tangba media sosial goto